selecionei todas as caixas e as skins que a gente precisa para montar um inventário hoje só que desta vez a gente tá num lugar diferente a gente tá no que drop um dos melhores sites para fazer abertura de caixas bom galera que eu falo muitas vezes às vezes é bom tipo se você tem uma skin que você quer comprar ou coisa do tipo você já vai compra direto em vez do que abrir qualquer site porque o site é o seguinte ele pode dar um lucro de 200 300 por cento numa skin mas a chance de você perder também é grande rapaziada e tem muita gente que é gananciosa que vai abre e perde mas hoje com tudo ao todos estou aqui no que drop um dos melhores sites para abrir caixas para a gente fazer o seguinte a gente vai fazer um inventário dentro do que drop com todas as caixas que já tem aqui de AK-47 M4 a gente vai abrir uma vez e o que vier a gente vai ser o nosso novo inventário do será que aqui drop vai fortalecer nós vamos ver mas antes de continuar rapaziada um sorteio que eu queria avisar para vocês para vocês participarem o link tá aqui na descrição do vídeo para vocês participarem tá bom mano diversas pessoas já estão participando não é um sorteio barato eu pedi muito que drop para fazer essa boa para vocês porque eu sei que muitas pessoas aí gostaria de ter umas skins legais temos skins de quase 9 mil reais aqui mano se você ganhar uma skin de 9 mil você pode vender montar um pc comprar até uma moto uma moto mais barata dá para você comprar assim tá e é isso rapaziada bora que bora sem enrolação vou montar nosso inventário a primeira caixa que eu decidi selecionar foi a caixa da AK-47 beleza ela custa 20 reais pode vir diversos itens legais pode vir um AK de 18 mil reais rapaziada no final de tudo eu quero ver qual que é o valor que vai ficar esse nosso inventário melhor tá bom então vamos começar abrindo essa caixa aqui o que vier vai ser mano o que vier vai ser nossa elite builder não que drop beleza fio de teste ver pelo menos fio de teste não tá tão ruim a AK elite builder é uma cá muito barata e custo-benefício para rapaziada que quer montar um inventário barato gastando pouco recomendo que vocês pesquisem sobre essa cá porque é uma cá bonita tá mas eu queria uma algo melhor né mas vamos acreditar no que drop se a cá não for melhor talvez a m4 vai ser eu já fiz um dois e esse será o terceiro sorteio do canal dessa vez será o sorteio mais caro são mais de 13 mil reais em skins para todos os usuários do cupom dnxcsgo além disso vocês irão ganhar 10% de bônus mais três reais somente de usar o cupom fora os bônus do evento então use o cupom faça o seu depósito utilizando o cupom dnxcsgo entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio serão três facas lor isso será a sua mudança de vida então boa sorte a todos bora que bora rapaziada mais vinte reais gastos né então vamos ver aqui a não myframe irmão myframe myframe eu vou vender vou dar mais uma oportunidade que o myframe é sacanagem rapaziada myframe não dá para montar um inventário com myframe velho não dá velho essa converte já tô mais feliz mano essa converte já tô mais feliz beleza beleza vou ficar com a converte não tem problema mas a myframe não dá valor rapaziada WP vamos para WP vamos ver que que vai dar aí rapazes vídeozinho de inventário no keydrop ormigod onitage era melhor né beleza factory new God God WP God rapaziada nice demais vamos para Glock cinco reais na Glock por enquanto a gente não teve um lucro tão legal mas vamos acreditar no keydrop rapaziada beleza mano aqui deu lucro impossível não ter dado lucro velho vinte reais rapaziada galera ó começamos bem já falei falei que não tinha dado lucro agora já deu agora vai dar lucro na USP também rapaziada agora seis reais na USP vamos ver que que vai dar nessa brincadeira eu quero ver o final para ver a gente vai tá com inventário legal rapazes veio uma floresta leves essa que eu vou ter que vender abrir de novo rapaziada porque eu sei que o certo não era vender e não né ficar trocando de skins mas mano tem skins que não dá para fazer o inventário por exemplo essa aqui tá suave esse que dá ok tá tranquilo agora vamos para restript essa aqui é uma caixa avulsa do nosso vídeo tá porque pode vir qualquer uma das skins mas é uma das skins que vão ficar esse que eu vou talvez vou sortear para vocês aí que estão assistindo para você participar só se deixar o like se inscrever no canal bora aqui bora rapaziada restript sete reais vamos ver se essa caixinha tá pagando o avalanche tá aqui na ele mano eu não sei se tem skin para essa mas beleza apagou tamo tranquilo vamos para covert a covert é outra outra caixa extra se a gente pegar uma skin legal e se a rapaz já tiver deixando muito like se inscrevendo muito nesse vídeo eu vou fazer para vocês um sorteio de uma skin que tiver vindo aqui tá bom vamos lá rapaziada vamos lá vamos lá um podia vir na cama na cara nossa não tá tão legal cara mas beleza veio aqui uma anguismo mobi tá suave rapaziada vamos agora para desertico para desertico eu quero pelo menos uma uma print screen pode ser assim fechou bora vamos acreditar mano vamos acreditar se a gente lucrar uma vez a gente já paga tudo beleza rapaziada tá tudo só suave eu vou ver se chama desertico corintiano tá bom beleza tá suave rapaziada tá suave vamos agora para scope scope é algo que ou SG aqui vai decidir qual que é a skin que a gente vai querer jogar mais se é algo ou se é esse jeito tá bom se viesse uma que rabara tava tranquilo essa é legal rapaziada da draw king muito bom essa daí tá bom rapaziada MP9 nossa uma yield lily poderia ser tudo de bom para nós não é uma yield a não black sand não dava black sand não dá para ver eu sou só vou vender mesmo e vou abrir de novo rapaziada não dá rapaziada não dá lembrando galera aqui o que que drop você pode fazer upgrades e por aí vai mano pode tentar pegar um item mais legal não mais uma rapaziada vou ter que abrir mais um tá muito ruim tá vindo muito item ruim velho a gente tem que pegar um item legal para o o nosso inventário rapaziada beleza beleza essa pagou demais mano essa pagou demais rapaziada 41 reais pagou todas abertura e ainda deu a gordura para gente lucrar nos próximos caixas aí Mac 10 4 reais vamos ver que que vai dar tá bom 4 reais rapaziada 4 reais aí se passasse para essa seria legal hein essa da cobra aqui é bem sinistra né mas ó deu uma skin legal então não vou mexer muito tá rapaziada vamos agora para shot gun é 14 reais vamos ver que que vai vir para nós de 7 de 12 né vamos lá a antique essa skin por 71 reais mano what the fuck eu já tava desacreditando dessa skin cara 71 reais mano nossa deu muito muito good rapaziada eu gastei 14 reais e 71 então o que que eu quero dizer com vocês rapaziada as vezes tô as skins que deu errado lá atrás algumas aqui já deu lucro e já pagou a que a gente perdeu lá atrás então tá ó sua vida rapaziada vamos continuar aqui ó P90 tem aqui a off-work de 82 centavo vou vender vou abrir mais uma que a P90 tinha que ter um item pelo menos mais orgânico né velho nossa orgânico velho aí vem uma send spray mano aí então velho mais uma rapaziada vou vender não dá para a gente ficar com item muito ruim e muito feio no nosso inventário né então ah não mano nossa P90 tá muito triste velho eu vou fazer o seguinte rapaziada eu vou vender e vou abrir 5 dela 29 a melhor que tiver eu vou vender todas as outras e vou ficar somente com uma tá bom eu acho que o ideal era que a gente fazia isso com todas as caixas porque a gente já teria chance minimalista de pegar um item mais legal e dá bom Nossa rapaziada deu tudo ruim vou vender vou abrir de novo mais 30 reais perdemos 30 essa caixa que vieram a gente tá com os 20 reais no preju rapaziada Opa essa aqui é bonita rapaziada essa vou vender aqui vou vender aqui vou vender aqui vou vender aqui e vou ficar com essa aqui ó shape word tá bom agora rapaziada a gente chegou em uma das caixas mais importante que as caixas de faca gloves agentes tá bom rapaziada então vamos ver tomara que a gente recupere que a gente lucre nessas aberturas de caixa que a gente pega uma gama Doppler 17 mil hein 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 bora rapaziada 321 foi partiu seja o que Deus quiser 700 reais numa caixinha de faca e a não uma na baixa vai na vaga rapaziada Bora rapaziada 769 vou abrir e vamos ver tomara que tem um item bom mano a gente tem que pegar um item bom para gente ficar na vaga mano na vaga tô dando só na vaga rapaziada tem pelo menos um lucro legal velho não é possível Bora rapaziada 321 safari rapaziada safari vai mexe cara 490 vamos rapaziada faquinha de caixa mano nossa senhora só essa caixa essa caixa aqui é bem intenso mano o ideal é que vocês façam upgrade rapaziada ó peguei aqui duas faquinhas tá ligado eu não quero nem saber eu vou fazer um upgrade engine porque eu aí eu vou pegar quatro faca rapaziada se não tava uma boa a gente já recuperou tudo rapaziada dai que dá-lhe quatro faquinha mano a gente começou mal tá a gente abriu uma caixa não deu bom depois abrimos outra não deu muito bom agora a gente abriu pegou quatro aí você vai falar assim dele você vai ficar com essa faca feia mano vou pegar essas quatro facas e vou trocar por uma legal na aqui no alterador de skins do que drop tá bom vamos lá então rapaziada vem aqui no que drop para gloves gloves luvas né vamos lá vamos ver que 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 luva vai dar 600 reais numa luva mano pode vir uma luva de 16.000 pelo menos tá bom bronze reds bronze reds 493 upgrade aqui eu acho que pagou impossível não ter pagado mano ó já pagou 900 reais rapaziada você é louco aí caraca ó agora vem uma black shot mano e ainda vem 11 mil e pouco de saldo essa esquinha é bacana rapaziada essa esquinha eu vou manter bom rapaziada ó a luvinha tá bom agora vamos para a última caixa que as caixas do agente mano vamos ver que que vai dar de bom rapaziada caraca se passar se passar igual de não beleza pagou ainda abertura 42 reais a gente gastou 41 ganhou 42 veio itens extremamente legais rapaziada nosso inventário ficou em torno de 2.600 e pouco a gente com certeza teve gastado uns 2.800 2.300 mais ou menos mas assim a gente lucrou muito porque a gente pegou abertura das facas aqui ó que deram ruim e ficou bom rapaziada mas aí nosso inventário ficou mais ou menos assim rapaziada vocês quiserem ver ó 12 glock ah ficou bem legal rapaziada na minha opinião ficou bem legal as facas e as luvas tá depois eu vou trocar a faquinha para um item melhor assim certo e assim ficou nosso inventário bom rapaziada espero que você vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal ficando por aqui um grande abraço valeu falou e fui e aí Tchau.